Vitor Moreira, retorno das férias já ralando, né? Te botaram pra treinar, aí tá cheio de bola aí na sua direita. Como é que tá o clima na Toca da Raposa? Seja bem-vindo, Vitor Moreira. Obrigado, Léo. Voltando de férias aos poucos, né? É isso, o Cruzeiro também tá voltando desse recesso. Treino hoje, 4 horas da tarde, pros jogadores aqui na Toca da Raposa. Essas bolas aqui, o pessoal já tá preparando pros jogadores chegarem mais tarde. E a expectativa, é óbvio, que é pela coletiva do diretor de futebol, Pedro Martins, falando sobre as movimentações do mercado do Cruzeiro nessa primeira janela, como que o Cruzeiro contratou, enfim. E todas as dúvidas, obviamente, que a imprensa vai ter aí durante a coletiva, Léo. Pode dar as informações, meu caro Vitor. O Moreno tá já pronto pra jogar, o Marlon tá renovado. Manda ver. É isso, nessa atividade, o Cruzeiro vive a expectativa de ter o Marcelo Moreno já nesse primeiro treino, depois da folga. Ele foi registrado no BID, e aí já pode ter condição de jogo, então esse contrato de pequeno contrato, né, só até o final do Campeonato Mineiro. O Marcelo Moreno deve continuar um pouco mais, ou o Gão? Ou você acha que tá bom nesse comecinho de ano aí pro Cruzeiro, só até o Mineiro mesmo? O meu desejo é que o Marcelo Moreno tivesse condições de jogo pra poder ir até o final do ano, e isso é ele que pode responder a ele mesmo, e também ao Departamento de Fisiologia Esportiva do Cruzeiro, certo? Mas eu acho que você traz o Moreno pra você prestar uma homenagem ao grande ídolo. Repito, o meu desejo é que ele pudesse continuar e demonstrasse realmente aquele futebol de 2014, por exemplo, até mesmo da primeira passagem dele, né? Mas acho que realmente, pra disputar a posição ali nesse momento, o Cruzeiro tem ciência, mas tudo depende também do rendimento do Marcelo Moreno nesse momento. Sobre a renovação do Marlon, mais do que merecido, e não acho um prazo longo não. Até 2026 você garante um bom lateral aqui, faz a transição muito bem, e havendo a possibilidade, de repente, de você negociar o jogador, você consegue também um capilé nesse sentido. Minha vontade, que o Marlon possa encerrar esse contrato aqui no Cruzeiro, com uma grande passagem, fazendo a transição também, provavelmente quem tá pedindo passagem é o Kaique ali naquele setor que tá se recuperando de uma lesão, mas que ele possa terminar esse contrato com títulos, com glórias e honrando o Manto Celeste. Maravilha, então, Vitinho, daqui a pouco volta direto da Toca da Raposa 2, ao vivo, com outras informações, é o Cruzeiro pensando nas finais do Estadual, e também, claro, na Sul-Americana. É isso, Vitor? É isso aí, Léo, tem muita viagem pro Cruzeiro ainda, senhor. Agora, aproveita essa bolaiada aí, mostra a sua arte aí pro Larcamon, quem sabe? Tá. Ele não vai querer, não. Valeu, Vitinho, até daqui a pouco, então. Ó, a gente vai pro intervalo, vai pro Zé, vamos ver os finais do Estadual e na Sul, lá. O que você tá trazendo pra Nação Celeste agora, Vitinho? É isso, Léo. Eu trago uma notícia complicada de viagem pro Cruzeiro. Um dos adversários do clube, o Alianza, lá da Colômbia, é um time que joga numa cidade chamada Vale do Par. Ela é mais ou menos 14 horas da capital Bogotá, é mais ao norte da Colômbia. Esse time não tava com a possibilidade de não jogar em casa, porque alguns critérios da Comembol não estavam dentro do quadro, né? Dentro do programado. Como o gramado, a qualidade da grama e também da iluminação. Por isso, a Comembol fez uma inspeção lá no estádio e aí o clube contratou uma empresa, até uma empresa brasileira, pra cumprir todos esses requisitos da Comembol. O estádio foi aprovado, tinha a possibilidade de jogar em Barranquilha, mas aí com a aprovação da Comembol volta então a jogar em Valle do Par. Um estádio bem acanhado, capacidade pra 11 mil torcedores, então o Cruzeiro vai ter que ir longe lá pra jogar em Valle do Par, nessa longe cidade até da capital boliviana, da capital colombiana, Léo. Pois é, a gente tá vendo as imagens aqui, Vitor. Vou pedir ao Alugão que analisa, especialista em gramado aqui é o Ronaldo, né? Mas como não tem quase gramado, você pode falar algo. O que você achou? Estádio acanhado? Vai ser caldeirão? É liberta... é, perdão, é sul-americano, é assim mesmo? Olha, Pôdo Siqueira, na verdade é o seguinte, ontem mesmo eu falei sobre esses trajetos de você enfrentar alguns times, né, que são algumas dificuldades. Porque, por exemplo, você vai enfrentar a Universidade Católica, que no caso é de Equador, você vai jogar contra eles em Quito, na capital. Você tem a motologística, você pega um voo aqui, fretado, você desce na capital, hotel e você joga. Quando você enfrenta outros times, que geralmente conseguem essa classificação pela sua colocação na sua competição nacional, alguns times são mais distantes da capital. É o caso exatamente do Alianza. Então, que não é o Alianza de Lima, que tá todo mundo confundindo. Não é o de Lima e a Universidade Católica não é o do Chile. O que que acontece? Você chega no lugar e você tem que pegar um trajeto. Dependendo do país, você pega uns morros, você pega uns barrancos, uns negócios cabulosos, assim, que você vai passar com um ônibus assim, ou passa o ônibus ou passa o carro. E passou o ônibus ali no Gramado? Então, a informação que eu tenho é que algumas fotos que são mandadas, assim, pra gente de lá... São antigas. São antigas, porque parece que agora lá eles usam mais a grama... Como é que fala essa grama? Sintética. A grama sintética. Passou pela vistoria, foi aprovado, mas é bem provável que o time não jogue aí. É bem provável que ele vá pra um estádio com uma capacidade maior. O meu medo é... Vai ser mais longe ainda? Vai ser mais distante ainda pra isso? O especialista em viagens distantes e aventurescas é o Vitor Moreira, né, Vitor? Você já pegou muita viagem interessante pela América do Sul, não é isso? Ô, Léo, a gente pegou lá em Guayaquil com a América, foi tenso. E mesmo o quinto, né, que o Gão falou agora aí, pro Cruzeiro enfrentar a Universidade Católica, é uma viagem complicada. Pra Valle do Paro, inclusive, o Cruzeiro, se não enfrentar avião, vai ter que ir pro Panamá, pro Panamá ir pra lá. Então, assim, é complicado. Essas viagens são complicadas aí pro Cruzeiro nessa primeira fase. Também por causa do espaço aéreo desses países. Às vezes você tem controle de voo e comunicação, é bem limitado e bem complicado, porque a gente tem a floresta amazônica aqui no Brasil. Lá, eles também têm uma parte dessa selva e é onde falta a comunicação. Então, às vezes, você tem que dar uma curva enorme, vai pro Panamá, depois vai pra lá, é complicado. Valeu, Vitinho, daqui a pouco você volta. O Pedro Martins tá dando coletiva já, né? Vamos tentar trazer mais informações ao Cruzeiro. Ao vivo, direto da Toca da Raposa. Pode deixar, Léo. Pessoal, sul-americano, a Raposa Vitor Moreira. É isso, Léo. Vamos repercutir aqui o que disse o Pedro Martins na coletiva que acabou há pouco. 11h58 acabou a entrevista do diretor de futebol do Cruzeiro. Um ponto, acho que o cruzeirense quer saber muito sobre o Matheus Pereira. Ele disse que as negociações estão evoluindo muito bem porque o jogador continue na Toca. O Cruzeiro contrate o jogador de forma definitiva. Ele tá emprestado pelo OILAU da Arábia Saudita até o meio do ano. E aí o Pedro Martins falou que ainda tem muitas conversas, mas que estão evoluindo bem. A outra é em relação à despedida do Marcelo Moreno. Ele também falou que não sabe se vai ser em um jogo oficial ou se vai ser em uma partida festiva para a despedida do boliviano. E aí ainda disse que o Cruzeiro tem que lembrar, Léo, para a temporada, para não vacilar, todos os dias da eliminação na Copa do Brasil para o Souza, para que o time entre mais atento, mais ligado para o restante da temporada. Gostou dessas informações aí, Hugo? Gostei, Vitinho. Principalmente dessa última fala, que é se lembrar todos os dias dessa eliminação para entender a vergonha que foi e ter o empenho e não entrar mais nesses jogos com aquele espírito de já ganhou e tudo mais. Agora, um alertinha que deu na orelha aqui, sabe o Leopoldo Siqueira? Que falou assim, a gente não sabe ainda se o Marcelo Moreno vai ser um jogo festivo ou um jogo oficial, ou seja, deixou a abertura aí que o homem, de repente, pode ir para a campa aí nessas competições e não só no Campeonato Mineiro também. Sobre o Matheus Pereira, ótima informação e é claro que a torcida do Cruzeiro gostaria de ver sim a contratação. Acho que não foi à toa que o Ronaldo viajou lá para sentar para conversar com o Sheik não, viu? É isso mesmo, Vitor? É isso, a conversa com o Ronaldo também, o Gabriel, que é o CEO do Cruzeiro, também estava nessa ida lá à Arábia. Lá eles começaram realmente ali, tete a tete, avançou muito bem depois da ida do Ronaldo, sim. O Gão tem razão, Léo. Maravilha, então. Obrigado.